E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhor e hoje estamos aí de volta com o Legacy of Kai's Soul River galera, então vamos lá para o nosso último episódio aqui dessa série que eu tô fazendo aqui que tá muito legal, se você ainda não conferiu, confere aí que já tem todos os episódios disponíveis galera, vamos lá então. Agora é a batalha épica entre Raziel e Kai's galera, agora o bicho vai pegar galera, agora é tenso o negócio, então vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir enfrentar Kai's também né, porque eu acho que não é nada fácil, eu não me lembro direito como que era a batalha contra ele. Beleza, como eu fiz no último episódio aí, eu abri aí o portal pra sala do Kai né, então vocês entram no portal desse reloginho aqui. Beleza, agora vamos passar aí para o mundo material e tentar enfrentar Kai's galera, vamos lá então. E galera, deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa série galera, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês gostam que eu traga assim, jogos que marcaram época aí, que é tipo o Soul River e o próximo que eu vou trazer aqui vai ser o... Eu vou continuar na verdade a série, vai ser o... o... o Twizem Odyssey, então vamos lá, entrar na sala do Kai galera. Enfim, devo dizer que estou desapontado com o seu progresso, imaginei que chegaria antes, diga-me, ficou incomodado por ter de matar seus irmãos? Você se incomodou quando ordenou que me lançassem no abismo? Não, não, eu tinha fé em você, em sua capacidade de odiar, em sua indignação farisaica, mentiras, você não pode ter previsto tudo isso. A eternidade é implacável, Raziel. Quando entrei nesta câmara pela primeira vez há séculos, não percebi o verdadeiro poder do conhecimento. Conhecer o futuro, Raziel, ver seus caminhos e correntes se entrelaçando no infinito. Como homem, eu jamais teria suportado tais verdades proibidas, mas cada um de nós é muito mais do que já fomos. Vendo os planos da possibilidade, você não sente com toda a sua alma que nos tornamos deuses? E como tal, não somos indivisíveis. Enquanto um só de nós existir, somos uma legião. É por isso que quando preciso sacrificar meus filhos, posso fazê-lo sem pesar-me o coração. Muito poético, Ken. Mas no final você oferece apenas uma racionalização conveniente dos seus crimes. Essas câmaras oferecem a compreensão para aqueles pacientes. É o suficiente. Talvez por sua pressa em me encontrar, você não tenha olhado com profundidade suficiente. Nossos futuros estão predestinados. Moebius havia previsto o meu há mil anos. Cada um de nós cumpre o papel que o destino nos escreveu. Somos empurrados irresistivelmente por caminhos predeterminados. O livre-arbítrio é uma ilusão. Estive no túmulo dos serafãs, Ken. Seu segredo sujo foi descoberto. Como pode transformar um sacerdote serafã em um vampiro? Como não poderia? É preciso manter os amigos por perto, Raziel. E os inimigos ainda mais perto. Pode compreender a absurda beleza desse paradoxo? Somos o mesmo. Serafãs e vampiros. Com nossas guerras sagradas, nossa obsessão por dominar Nosgoth. Quem melhor para me servir do que aqueles cuja paixão transcende todas as noções de bem e mal? Não aplaudirei sua blasfêmia inteligente. Os serafãs eram salvadores. Defendiam Nosgoth da corrupção que representavam. Meus olhos estão abertos, Ken. Não encontrei nobreza na não-vida que você tão rudimente forçou ao meu cadáver relutante. Você pode ter descoberto seu passado. Mas nada sabe sobre ele. Acha que os serafãs eram nobres e altruístas. Não seja tolo. A agenda deles era igual à nossa. Você está perdido em um labirinto de relativismo moral, Ken? Essas aparições e presságios... Que jogo vocês estão disputando agora? O destino é um jogo, não é mesmo? E agora você espera o meu último movimento. Beleza, galera. Aqui no meio você tem aí... É... Você pode encher só seu HP. E é o seguinte, galera. Para você enfrentar Kai, você tem que fazer assim, ó. Beleza, a gente acertou uma vez. E a gente tem que ir acertando ele três vezes, na verdade. Agora só faltam duas. Só que é o seguinte. Ele vai subindo de nível. É... O nível que eu falo é esses degraus aí. Então vai ficando consequentemente mais difícil, galera. Agora mesmo já ferrou tudo, ó. Ele está ali, ó. Não vai dar para eu pegar ele. E eu acredito que ele vai aparecer aqui. Não. Olha lá, já me ferrei. Vamos ver se ele vai aparecer ali agora. Não. É esse que é o problema, galera. A gente tem que descobrir certinho onde ele vai aparecer. Ó, agora ele está ali de novo. É tenso, galera. Tá, vamos ver. Tá ali. Não, me ferrei. Ele não estava ali. Deixa eu ver onde ele está. Droga. Cara, é tenso demais essa parte, velho. Muito tenso. Ah, não deu, galera. Não deu tempo, velho. Corre, 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 corre. Cadê ele? Tá ali, ó. Droga. Nossa, vai ser uma batalha difícil isso aqui, galera. Tá, ele não está aqui. Ferrou. Aonde ele está, mano? Beleza, ele está... Ali. Ah, droga. Quase, 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 quase. Tá, acho que eu já entendi o que eu tenho que fazer. Toma, otário. Aí. Beleza. Eu tenho que pegar essa rampinha aqui e pular que eu ganho tempo. Só falta mais um. Só que esse aqui é muito complicado, galera. Esse aqui vai ser tenso, barato, aqui agora. Porque eu tenho que correr lá em cima. Então, isso aí vai ser muito difícil, velho. Além de eu ter que enxergar ele lá em cima, né? Olha lá, ele está lá, ó. Não vai dar para eu pegar ele. Nem é pau. Vamos ver se ele vai aparecer lá de novo. Não. Já não faço ideia onde ele está. Está atrás de mim, certeza. Ó, eu já deveria ter corrido lá, ó. Está lá em cima. Vamos ver se vai aparecer lá de novo. Apareceu lá. Toma! Consegui pegar ele, galera. Nem foi tão difícil assim, né? O segredo, galera, é vocês usarem esta rampinha. Então, vamos lá para o final de Legacy of Kai's Soul River, galera. Você quase me pegou, Raziel. Mas aqui não é onde ou como. Isso acaba. O destino lhe promete mais mudanças antes que essa trama se revele por completo. Tome cuidado, Raziel. Assim que atravessar esse limiar, você perderá a minha influência. Raziel. Redentor e destruidor. Fantoche Messias. Bem-vindo, alma atemporal. Bem-vindo ao seu destino. Aqui onde o tempo é apenas um elo, um ponto solto no tecido universal, um tecelão deve aproveitar uma chance, um erro fatal, e lançar o destino dos planetas no caos. Galera, então é isso. Isso aqui é o final épico de Legacy of Kai's Soul River. Um game excepcional, muito legal. Gostei bastante de fazer essa série aqui com vocês. Quem assistiu e acompanhou a série sabe do que eu estou falando. O game é muito bom. E esse é o primeiro aí da série Legacy of Kai's Soul River, porque antes desse aqui já tinha o Legacy of Kai's, mas nada relacionado a Soul River, que seria a espada do Kai's, como vocês acompanharam aí na série, e que vem aí pela primeira vez a aparição do nosso personagem Raziel, galera. Mas é isso, galera. Eu agradeço muito de coração todos vocês que acompanharam a série e comentaram e deram forças aqui para mim continuar com essa série que é muito legal. Eu gostei bastante de fazer ela. E é isso, galera. Esse foi o fim de Legacy of Kai's Soul River aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. e se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram, muito favorita para ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para receber atualizações de novos vídeos. Eu deixo aí um imenso, um enorme, um extraordinário abraço para vocês. Vou ficando por aqui. Fui! E aí E aí E aí E aí Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL